Ooooooo Ele vive em Floripa e odeia editar GOOM MANUBI LOGO QUADRATO Mas ele adora o café e o Jayce GOOM MANUBI LOGO QUADRATO Gosta de fazer gameplay de Pauper e Legas GOOM MANUBI LOGO QUADRATO Por favor, Bob Esponja não me processe GOOM MANUBI LOGO QUADRATO Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Faraó Shop Lá você encontra diversas cartas avulsas e vários outros produtos também como os Dragon Shields, Bundles Boxes e Decks de Planeswalkers E além disso eles tem o maior estoque de Masterpieces de todo o Brasil. Então é só entrar aí no site, bora conferir e fazer suas compras. E utilizando o cupom GOOMMA vocês ganham 5% de desconto em toda a sua compra. E ainda assim ajuda demais o canal a crescer Links na descrição. Fala galera Hoje nós vamos jogar mais uma partida de Mono White Heroic E pelo jeito estamos enfrentando um Affinity Bem provavelmente Provavelmente Turno 1 vou fazer um Deathblade Elite Se a gente crescer ele a gente consegue matar as criaturas dele se ele fizer Frogmites né com Atero Armor e ainda proteção contra o vermelho Certo Certo No vermelho ele vai dar um Galvanic Spa Ah não Ele vai fazer um Tough Quest Beleza Eu não queria gastar o Atero Armor aqui pra matar o Frogmite mas... Bateu com o GM Bateu com o GM Se eu botar o Atero Armor aqui Eu até consigo ficar matando as criaturas dele Eu acho que... Ele diminui a afinidade que ele tem Queria ter encontrado outro que desse Outro encantamento que desse essa habilidade de mais um mais um iniciativa Próximo turno Seeker a gente... Talvez comece a bater né Com o dano de iniciativa a gente vai matando algumas das criaturas dele Miriam Fossil ainda não mas... Reckless Fireweaver Interessante Então o deck dele não é bem um Affinity mas... Né Tá usando essa ideia aqui de... Quando o artefato entra ele vai dar um de dano na gente É uma versão um pouco mais agressiva O que dá pra fazer aqui é matar o token de Germ Daí depois ele equipa mas... Esse cara eu acho que não vai ser uma ameaça tão grande Apesar de que eu posso bater com ele Bloquear... Forçar ele a bloquear e dar muita Genic Se eu tivesse comprado mais um encantamento eu faria o Seeker Outro turno um encantamento e ele ficaria 3-3 Mas acho que eu só vou fazer isso Eu vou forçar o Germ a bloquear E se... Ele fizer... Eu não vou fazer a habilidade na real não Faço ou não faço? Porque daí depois ele equipa aqui mas... Eu vou fazer assim que se ele fizer double block Eu dou muita Genic E aí eu mato os dois bichos dele Tá ele não foi pro double block então beleza E aqui pô... Pra mim tá ótimo Perder o mana pra fazer isso também É menos uma criaturinha pra... Aquele block... O Germ né? Showmanus Blessing é ótimo Que agora se eu quiser eu posso dar Showmanus Blessing no meu Deathblade E ele vai ficar 3-3 e eu consigo matar... Não, 3-3 não mata esse cara ainda Hum... Deixa eu pensar Lemme think... Ele tá meio desificado então eu tenho que aproveitar e estompá-lo agora Deathblade 2-2 Se eu botar Showmanus aqui ele fica 3-3 Por causa disso aqui Cara... Deixa eu bater com todo mundo Não sei se eu faço Showmanus antes De ele declarar bloqueadores Ou se eu forço ele a bloquear com o Deathblade O problema é que ele tá barra 4 Acho que eu só vou dar muita Genic aqui Forçar ele a bloquear Vou querer fazer esta coisa Caramba Porque o Seeker vale mais a pena botar o Showmanus Blessing né? E ele tem de coisas pra matar o meu Seeker Só coisas vermelhas Tá, vou fazer isso Pena que eu não tenho outro encantamento na mesa pra simplesmente não ter que gastar o Mutagenic ali Talvez eu possa deixar assim também Não é uma coisa... Tão necessária será? Que daí eu posso baixar esse Seeker E ter isso pra proteger o meu outro Seeker de algum removal né? É... Se eu fizer assim ele vai tomar 4 Porque o Seeker vai crescer por causa disso E eu mato esse Blocker Tá bom, vamos nessa Vamos ser agressivo né? Não sei se eu vai... Eu não vou baixar esse Seeker ainda no próximo turno eu baixo e tenho mano do Emerging Scattered Meu Seeker tem ProHead Tudo bem que a maioria das criaturas... Tá, beleza A Tog e o meu Seeker Interessante O que dá pra fazer aqui Forçar ele e bloquear com a Tog Ele tem iniciativa Ele vai ter que sacrificar várias coisas Quero sim Qualquer coisa eu dou isso aqui Pra dar ProHead pra ele Mas eu vou deixar desse jeito e simplesmente matar a Tog vai ser bom Tem que bloquear Se ele deixar o dano de iniciativa resolver Porque ele tem First Strike O Atock simplesmente vai morrer Pra mim tá ótimo Se ele deixar o Atock gigante a gente consegue pagar 2 e prevenir todo o dano de combate Só que ficou um artefato pro Atock Então eu só... Previnho o dano Eu acho que o Atock ainda nos mata na volta então Ainda tá sus Eu consigo achar outro Seeker e mana pra Emerging Scattered Então eu vou fazer assim Pronto Então teoricamente a gente tá destruindo um artefato dele por turno Claro que a Finite não dá pra subestimar uma hora ele consegue cuspir a mão inteira É, ele percebeu o loop infinito que a gente vai ficar fazendo A gente comprou até bastante terreno, nosso deck consegue jogar com 3 no máximo 4 já tá mais do que bom Então tá, Finite a gente tem isso aqui Mas não é das melhores Quer dizer, a gente tem poucas né E é uma das melhores maneiras de lidar com ele Temos o Journey Pra lidar com a Tog Vou tirar esse Defiant Strike Galvanic Que é só Cycling Talvez eu tire isso pra botar Acho que eu já comentei no outro vídeo O Tetmos High Priest Standard Better Pra não morrer as criaturas pro Galvanic Nem pra gente Morrer pro Fling do nada Tá, Genic Growth Talvez eu deva tirar 2 Apesar de que isso aqui na real salva de Galvanic Deixa eu Manusfica Esse aqui dá a iniciativa e faz mais um Token Não é dos melhores Teru Armor é bom Isso aqui é ótimo Deathblade Eu acho que vale a pena manter Laguna também Tem que tirar 3 Talvez eu vou tirar 1 aqui Deathblade Tá bom Deathblade talvez não seja das melhores Já que ele pode entrar com Crack Clan Xamã Ele é um barra 1 Secret Cat até seria uma boa né Já que ele tem bastante removal Mas acho que isso aí tá legal Vamos ver Essa mão eu vou ter que me ligar A gente tá muito Muito ruim Essa mão tá melhor Apesar de a gente não ter criatura né Então eu vou arriscar mas Tem que botar isso no fundo A gente precisa de criaturas É Eu não sei se eu faço isso buscando criaturas Seclando isso aqui mas aí a gente vai zicar Acho que essa é a melhor maneira No passe a gente vai fazer Secluded Step mas eu vou ter que comprar Uma criatura que seja drop 1 Ou se eu achar um drop 2 Mas aí no outro A outra carta tem que ser uma Land Tá bem arriscada essa mão mas Nossa ele também veio Veio Ok veio uma criatura drop 1 Única opção O problema é que agora a gente tem que comprar Land Ou eu torcei pra ele não ter removal Próximo turno acho que eu vou tentar fazer Iona Umbra no nosso Death Blade Ou um Cartucho da Solidariedade pra tentar botar mais um token Acho que não vai dar tempo não De qualquer jeito ele veio absurdo nessa Vê se a gente tivesse vindo normal É não tem mais o que fazer A gente vai ficar simplesmente agonizando e uma hora ele Se eu tivesse um Johnny na mão talvez eu até Porque o Atog mata a gente do nada É não ia vir Land por um bom tempo Talvez eu deveria ter me ligado a 5 E é isso Continua do mesmo jeito aqui Talvez o Defiante eu não sei se realmente ele vai ser bom nessa match Também a gente precisa de criaturas né A gente até tá com bastante A gente botou mais 13 É vou tirar... Tirar um desse aqui então Fica... 60 cartas pra não... Não zicar Caramba... Só vem ele... Então tá né... Vamos equipar... Ele me ligou... Eu vou fazer o Death Blade no início já... É... Eu vou arriscar muito... Eu sei... Mas a gente só vai ser punido se ele fizer Mana Galvanic Só assim... E se eu fizer no segundo turno já não vale tanto a pena fazer ele Ok... Tomei um susto agora... Eu jurava que ele ia fazer Mana Galvanic Eu ia tomar na cara né... Beleza... Então vamos fazer a Iana Umbra Que daí pelo menos se ele morre Ele se mantém E no passe... Talvez o Cycling Pois a gente quer comprar a carta... Ao invés de bater apenas um a mais com a Iana 2 Porque já tem bastante terreno né... A não ser que ele faça agora um Journey Daí eu vou ficar de cara Affinity com Journey to Nowhere O Reckless beleza... Tá... O Reckless a gente consegue matar no próximo turno Será que vale a pena ciclar? Porque se ele mata a gente perde Iana Umbra e ele fica só 2-2 Eu vou fazer... Se a gente tiver Galvanic parabéns A gente não vai perder o bicho pelo menos Hum... É uma proteção contra o vermelho Só que o problema é que se a gente der proteção contra o vermelho pra ele Ele não pode bloquear né... Tem isso também... Então... Eu não sei se vale a pena botar 2 Iana Umbra num 3-3 Se eu fizer o Acroã e de repente começar a crescê-lo, de repente vale mais a pena O problema é que esse Reckless pode nos matar Aos poucos, mas vai matando Queria muito botar Iana Umbra no Deathblade e bater e matar o Reckless dele Mas 2-2 ele já é o suficiente pra matar Frogmites e os Atogs do oponente Acho que eu vou esperar mais um turno e só vou fazer Eu vou bater Não vou obrigar a bloquear Talvez por isso ele vai querer bloquear Então beleza Eu vou passar, vou deixar a mão aberta pra Da... A Merge Que... Da proteção Aqui no caso contra o vermelho Beleza... Pois é, eu também viajei Eu devia ter matado esse cara por causa disso Devia ter dado aqui o marcador O outro encadado Devia ter matado Porque agora ele vai conseguir fazer as coisas que ele precisa, né Ele tá só com duas lentes Olha, dá pra fazer Journey aqui Só que ele ainda consegue baixar a mão Agora que eu vi que o meu oponente tá com 65 só 61 no deck só agora Talvez ele deve ter sem querer Esqueci de tirar algumas cartas Agora ele tá vendo o problema que acontece Se ficar com 70 cartas 61? Eu acho que não é um problema Mas agora... Sei lá quantas 65 mais... 70, né 70 eu já acho meio... Mais... Cada um, cada um Tá, vamos botar Iona Umbra aqui Iona Umbra aqui Ai, eu vou fazer o Journey nesse cara E vou tentar Iona Umbra aqui pra matar esse cara Ele deve ter uma Galvani aqui, não é possível Eu vou bater 3 só Se a mana aberta, obviamente, fosse de outra cor Eu faria e matava esse cara pra ele não baixar mais nada Mas... É meio arriscado Ele achou mais uma Land ainda, então... Tudo bem que não é azul nem verde que ele pode usar Ok... Com a Chromatic então já... Não teria feito tanta diferença Ok... Com a Chromatic então já... Meu Deus Tá bom, cuspiu a mão a Finch Ele tem como comprar uma carta com a Chromatic ainda, mas... Por isso eu tô pensando em usar a Merge Unscattered Nesse cara pra começar a deixar ele maior Shumanos nele Meio arriscado, mas eu vou fazer Só se ele comprar a Galvani Ou sei lá, um Dispel Opa, Iona Umbra, perfeito Tô pensando aqui, acho que fazer duas Iona Umbra aqui E forçar ele a blocar com isso Né? Se eu fizer Iona Umbra aqui Aqui ele fica 5-5 e nunca mais morre pra Galvani Mas as duas aqui... Eu tenho um cara que mata quase tudo dele E se ele der triple block Eu mato o Mirrenforcer Né? Depois eles matam ele Mas eu perco o Iona e ainda fica 3-3 Iona Umbra Se eu tivesse comprar talvez o... Que dá mais ou mais pra cada encantamento Seria perfeito Aí ficaria 4-4 Acho que é pra cada encantamento Então 5-5 ou é cada aura Não lembro agora Eu vou pro... Eu vou pro... Ele vai ficar... Ele tem uma mana aqui, se eu tivesse o... Acho que eu tirei todos na real Não, não... Mutagenic Se fosse o Mutagenic no lugar desses Shumanos Que ia ser lindo É, ele bloqueou certo Mas eu... Quer dizer, ele bloqueou... O Cersei iria bloquear com esses dois também Porque ele mataria o meu Mas ele não quis se arriscar Se eu tivesse qualquer coisa que desse Mais um mais um Mais um... Ele perdeu o dele Então tá Agora eu torcer pra ele não ter... É, mesmo que ele tenha Galvani que a gente perde... A gente perde as três e ia na Umbra Agora que eu parei pra pensar Acho que só perdi a uma Eu acho que eu perco as três na real Então talvez eu acho que foi uma péssima ideia Parando pra pensar Eu achei que eu podia escolher uma delas pra sair Mas se forem todas Aí foi uma péssima jogada minha É, eu confesso que eu não sei muito bem como é que funciona a Totem Armor Nossa, ele achou a Galvani que ainda é pra matar o 3-3, beleza É, ele não matou Deathblade Talvez ele não saiba disso também Porque eu mataria com certeza esse cara Se todas as minhas auras forem embora Eu tô com um 8, é capaz de eu morrer nisso Droga É, eu vou matar os bichos dele Tomo 4 aqui? Não, vou ter que fazer nesse cara Então eu vou matando as criaturas dele Eu tinha que ter comprado uma criatura agora Que seria bom Pelo menos agora pra Galvani que o nosso bicho não morre mais Se bem que eu tô indo a 4 aqui Galvani que vai ser na minha cara já Nossa, agora veio É, mas agora é muita gente que não dá mais pra fazer Eu vou perder esse jogo por causa disso? Pelo menos assim se ele compra terreno eu não tomo dano Fling eu morro E Galvani que também Finalmente Finalmente Vou matar mais um Vai lá, não consigo salvar de Galvani que o Mutagênico mas eu tenho Shomanos Não Não Eu sou obrigado a tentar Se bem que se eu tiver Galvani que ele me mata Se bem que se eu tiver Galvani que ele me mata Se bem que se eu tiver Galvani que ele me mata Pro red E é isso E aí Ganhamos 3 de vida Nossa Como foi bom Ganhar 3 de vida Beleza Esse cara tá gigante Mas é real Eu queria saber o que acontece Eu acho que eu tenho que sacrificar os 3 né Será que eu boto o cartucho aqui? Se bem que agora eu tenho mana pra poder pagar no Mutagênic se ele tiver Galvani que mais aí a Galvani que doi a outra Galvani que pode me matar né É vou botar no Seeker Que ele cresce duas vezes E além disso É um de vida a mais né É eu posso obrigar ele a bloquear Então o Seeker dá o dano nele E além disso eu mato esse bicho Tudo bem Se bem que ele é obrigado Eu não devia ter obrigado ele a bloquear porque na real se ele esquece ele morria Mas ele não ia fazer isso então Pelo menos assim a chance de ele matar o meu Seeker As vezes vai que ele tem algum Pump pra um Germ sei lá E é isso agora estamos com 9 e ele tá 4 de vida Ele tem que achar Tog Fling A Tog Fling ele ganha Por incrível que pareça já Essa é o alt dele Tog Fling GG É se ele fizesse a Tog Fling ia ser foda Porque ele tem exatamente as manas Ele tem isso aqui também então Mas é isso conseguimos aí então Vencer mais uma partida Muito obrigado aí todo mundo que acompanhou O deckzinho não tá totalmente atualizado Mas eu quero dar uma olhada e atualizá-lo Um pouco com o Tetmos High Priest Ver se ele vai no Side O herói que é um deck bem bacana aí pra quem quer começar a jogar E nos vemos em breve com mais partidas Um grande abraço galera E falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto